E aí pessoal, beleza? E menino aqui é mais um game Yes, baby, yes! E dessa vez nós estamos aqui com Roblox No Phantom Force É, Phantom Force, cara Em homenagem ali ao Smoke Que tá cansado de viver Nós jogando Arsenal A gente só joga Arsenal Nesse negócio, mano Corre, 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 corre Tem algum inimigo aqui, não? Eu consigo deslizar assim Legal Tem uma treta aqui colando Ai, mano, explode o inimigo Vamos lá, recarreguei o brother ali Passou Caraca, meu irmão A gente é sinistro demais, cara Nós somos sinistros demais, galera Já meteu uma porrada no maluco Oh my God Vai, desliza aqui Acho que eu vi o inimigo ali, ó Caraca, muito tiro errado Ah, mano Mongolei de aí ali, cara Errei um monte de tiro ali Caraca Foi muito tiro errado Vou baixar um pouquinho a sensibilidade aqui No meu microfone, tá? Se vocês tiverem ouvido um chado, galera, tá? É porque eu tô com o ar ligado Tá muito quente E eu tenho 30 luzes E eu tenho 30 luzes pontadas pra minha cara E daí eu acabo derretendo aos poucos E daí o meu ar Oh my God O meu ar, ele faz muito barulho, cara Ele, ele, ele é de boa Ele é um barulho assim que ele faz É bem, 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 bem bizarro mesmo Vai Caraca, consegui assist Levei bala Oh my God Tem como me recu... Ah, aí, mano O cara me pegou ali de costinha Que zica Cara, mas eu gosto de jogar de 12 mesmo Eu vou continuar jogando de 12, tá? Voltamos aqui pra base Ah... Eu consigo pegar pistola, sim Pistola deixa um pouquinho mais rápido Eu quero invadir aqui, cara Vou tentar dominar a parada Vamos lá Tem que cuidar com os brothers aqui Eles me pegam daqui, ó Toma, mano Toma, mano Toma Mas tem dois ali, cara É sério? Ah, mano Ah, velho Eu fico desesperado Eu começo a dar tiro pra todo que é lado Shit Deploy, deploy, deploy Vamos lá Let's go, let's go Let's go, let's go, man Tamo aqui com a pistol Pegar a 12 O maluco lá é brother Tem um cara ali caído, ó É, tá morto já What the fuck? Ui, que susto, meu irmão Ai, me pegaram por trás Ai, corre, meu irmão Caraca, truta Tem vida, não? Caraca Só me pegam por trás, meu irmão Nossa, eu estou sendo deschavado aqui demais A gente tem que melhorar a performance Pegar a pistola aqui, ó Olha só Quando eu estou correndo E atiro Ele atira pro teto Maneiro isso Tem algum inimigo lá? Só dois brothers Nós não temos estamina A gente pode correr à vontade, pelo menos Vamos ver se eu consigo aqui Não tinha ninguém Aqui tem algum inimigo? Não, não tinha ninguém Vamos ver, vamos ver, vamos ver Meu Deus Caraca Essa foi boa Essa foi boa Deploy, deploy, deploy Corre, corre, corre Tem uns caras metendo bala lá Tá rolando uma treta ali na direita Vai, se abaixa Caraca Caraca, muito tiro, mano Ai Caraca, que susto Cara, tem uma textura aqui estranha Olha aqui Meu Deus, a parede está se mexendo, meu irmão Parei de fantasma aqui, cara Estou com medo dessa parede ali Ok Está rolando uma maior treta lá Coloquei aqui a munição Ai, que susto, cara Os caras alucinados Metendo bala em tudo ali Dois brothers caídos aqui Hum Ai, que susto Eu só morro, mano Uau, baby Olha lá o cara O que? O cara está morto Eu estou atirando em um cara morto Eu matei o inimigo Eu matei o inimigo Eu estava atirando em um cara que estava caindo no chão, cara Eu tenho um problema, meu irmão Tá, eu vou ficar aqui de assalto Eu vou trocar de arma agora Onde que sai? Onde que sai? Back to menu Ok, deploy Ok, agora estamos com essa meio tranca aqui, ó Para ver se o negócio flui, meu irmão Para lá Não Não, não Eu morro O que acontece é que eu morro Ah, mano Eu sou profissional em morrer Uau, baby Caraca Uau, meu Deus Ele tem uma bala nesse cara aqui Naquele cara ali Eu caí em cima da cabeça dele E eu vou muito louco Tá, eu quero voltar aqui para minha shotgun Por favor Shotgun é Eu gosto mais de shotgun Shotgun é mais deliciosa O vindo passo É brother É broda É broda É broda, é broda, é broda Oh my god, oh my god Oh my luco Uau, que tiro foi Esse tiro foi bom, cara Eu estou sendo deschavado aqui, meu irmão Me ajuda aí Vai para lá, cara O cara está achando Um ano engraçado Oh my god, oh my god 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 Oh my god Ai, o cara me pegou por trás Ai, eu odeio quando os caras me pegam por trás É uma sensação tão triste É uma sensação tão triste Sendo pego por trás Pelo macho alfa O que é? É, mano Doze de longe mesmo, meu irmão Oh my god A gente está falando um monte de aroteio O cara morreu O cara morreu ali, cara Oh my god, oh my god Olha quanta treta Eu vou me esconder aqui Eu vou me esconder aqui Não quero nem saber mais Vou ficar de boa aqui Podem ir para a garra Para a guerra Podem ir para a guerra A vontade Não quero mais Saber de guerra Olha lá É o suporte, maluco Carlos suporte Gostou dessa, é? Carlos suporte Hardcore Vamos ver, vamos ver Eu morri Ai, outro camper Odeio camper Camper tudo Vai para o lugar errado Meu irmão Os camper não vão para o céu Caraca Que que é isso, cara? Aqui o cara atira de dois meses de longe Aqui o cara não perdoa Yeah, perdemos Uau Estamos aqui em outro mapa, galera Isso vai parecer um campo mais aberto Olha só Perigoso para mim que estou de doze Leu o inimigo lá Eu vi o inimigo ali, cara Oi Tá bom Estou com o Paulo Agaita Estou com o Paulo Agaita Consegui fazer um suporte Consegui fazer um suporte Mas, né? Meia boca Vamos ver se eu troco aqui de arma Vou ficar aqui de scout, pode ser? Nós temos aqui Suporte Maybe Recon DMR Inter, não sei o que lá Agora o rifle Caribbean MK11 Acho que eu vou ir de suporte Cara, estou confuso Scout Vai, vai Vamos testar com essa daqui Vamos testar esse set aqui Aê Vamos lá Vamos dá-lhe Truta Meu Deus do céu Ok Olha o cara lá O cara é pior do que eu, meu irmão Cara, muito, muito boa A mira dessa arma aqui Olha só Eu tenho que... Caraca, é real isso aqui, pô Cara, eu gostei Eu gostei da forma que você usa a sniper Não gostei da forma que eu atiro a sniper, tá? Isso aqui eu não gostei Mas a forma pela qual você usa a sniper Eu gostei bastante Tem um inimigo lá em cima Será que ele está lá em cima? Ai, que susto, meu irmão Toma, velho Toma Meu, o tirão lá Toma, cara Olha só Olha só Que delícia, mano Que delícia Nossa Cara, eu adoro jogar de zanah Aquele mais, né? O cara morreu ali, cara O cara morreu bem quando eu ia matar ele Olha, nós estamos aqui de camper Ai, errei feio Errei feio o bagulho Saiam, saiam daqui Hum, o cara me matou Estava com 100 de vida Legal, cara Mas é bem divertido jogar de sniper É, aqui nessa fase aqui Dá uma... Uma frenesi, né? É um lance muito doido Olha lá o cara lá Olha lá o cara lá Toma Ah, mano, eu errei Cara, mas o cara é ruim Eu não consigo ficar mirado Por muito tempo, aparentemente Ai, o cara lá em cima Eu morro mais do que qualquer coisa Mas eu acho divertido Quer dizer, não a partir de morrer A partir de morrer não é divertido Mas, ó Aeeeeee Acertei, tá divertido Ai que sai fora, mano Vamos ver, o cara vai subir lá em cima talvez Cadê o cara, meu? O cara me viu Ai, caraca Eu não vi esse maluco se aproximar O outro tá arrumando uma treta lá Errei o tiro Acertei, acho que acertei Vamos lá, coloca a cabeça ali de volta Ai cara, eu sou ruim, meu irmão Eu sou ruim, cara Ok Corre, corre, corre Aqui é sniper, aqui é sniper, maluco O cara lá, ó Vem cá, vem Ai, sai de mim O cara entrou dentro de mim aqui, né Eu tô aqui deitado Eu sou um cagão mesmo Se tem um cara que é cagão sou eu, meu irmão Como que joga esse jogo? Eu tô com medo, tá? Eu tô com medo Tô com medo de morrer Alguém bota água Bota água Bota água, por favor Não quero morrer Bota água Não quero morrer Tem uns inimigos lá Tá, vamo lá, pega a pistola Pega a pistola Pega aqui a pistol Alguém me deu bala aqui, mano O cara me meteu aqui, ó O cara meteu em mim aqui, meu irmão O cara caindo lá Toma! Nossa, que delícia Que tiro delicioso foi esse Esse tiro foi uma delícia Tá rolando uma treta aqui, ó Quem que tá quebrando tudo? Quem que tá quebrando tudo aqui o negócio Lá o cara, lá o cara, lá o cara Tá Ai, meu Deus Não, velho Eu vi o cara, eu vi o cara Toma! Eu errei Eu errei Eu mereci essa Eu mereci esse tiro, mano Ai, como que eu errei a cabecinha dele? A cabecinha dele tava lá na minha mira Olha lá, eu vi o inimigo lá, ó Tá, eu supri o inimigo Ai, mano, eu sou ruim, meu irmão Vamos ver, esse cara não me viu Talvez eu pegue ele por trás Toma! Eu explodi o pé dele e ele não morreu Que safado Que safado Ai, que susto Tem mais algum inimigo ali? Pra nem dar um tirão em você Lá o cara, lá o cara, lá o cara Lá o cara, lá o cara Toma! Olha, tem um tirão nas costas dele, mano E o cara não morreu Poxa Oh, meu Deus Oh, meu Deus do céu Que que tá rolando aqui, meu irmão? Toma Aê, boa Tem outro lá, outro lá, ó Olha lá, morre Aparece... Olha lá, olha lá Toma! Caraca, eu errei esse tiro Toma! Ai, mano O cara tava do meu lado Ok, vamo lá Dei pro lado de volta É desafiador pra mim jogar de sniper Porque eu não sou um bom sniper, sabe? Eu não tenho a destreza necessária Pra ser um bom sniper Mas... Eu acho super desafiador, cara Olha lá, eu vi o cara lá em cima, ó Ai O cara me fuzilando ali Eu não consegui mirar, mano Também, imagina só o cara metendo bala em você E você com a arma na mão Olhando pra frente Que loucura Oh, my God Oh, my God Eu vi o cara lá em cima Eu vi o cara lá em cima Onde que ele tá, mano? Onde que o cara tá? Ai, olha a explosão Saiam da minha frente Hahaha Ah, hahaha Ah Ok Olha aqui Porrada Ah, facosa Facosa, man Tá rolando uma treta lá, eu acho O cara morreu Caiu lá o irmão, mano Lá o cara, lá o cara, lá o cara Ai, shit Eu tô aqui no meio do campo aberto Oh, meu Deus Que que é isso? Caraca, peguei a pistola aqui, meu irmão Hum Ai Vai tomar banho Eu vi o passo aqui, cara Ai, os brother aqui Imagine se fosse o inimigo Imagine se fosse o inimigo Ele tava ferrado? Cara correndo Cara correndo lá Alguém lá em cima? Ninguém? Hum Os brother aqui Cara correndo lá O cara lá, o cara lá, o cara lá Toma Caraca, eu matei ele Eu matei ele Eu matei ele Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava Nem acreditei E aí, meu irmão Meu Deus Olha só os tiros, cara Da onde que tá vindo isso? O cara lá Caraca, olha só a cabecinha Ah, que safado Olha onde que o cara tá Tá super longe Hum Deploy Yes Tá, eu sei que tem uns inimigos lá longe Ai que safado Ai que safado Eu quero subir lá Eu vou subir lá Eu vou mudar de posição, quer ver? Pega aqui a facosa Corre, corre, corre Cara, que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu tava ca... Nossa, mano Eu tava com o momento certo Eu tava, sabe? Eu tava no lugar precioso E eu vacilei Dava pra ver... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que que tem uns inimigos falando aqui? Ai, velho Caraca, você viu só o... Esse ali é um cadáver? Era um cadáver É um cadáver Que que tem uns inimigos falando aqui, cara? Caraca, eu matei o cara enquanto ele subiu as escadas Uau Uau Legal Olha a galera correndo Vai, mano Recarrega essa droga Toma! Errei o tiro Não, você vai me espotar aqui, meu irmão Toma! Acertei a perna do cara O cara não morreu Toma! E aí? Ah, shit! Shit! Nesse mapa aqui os Sniper reinam Imagina se não fosse Sniper Eu tava fedido, hein? Se não fosse Sniper eu tava ferrado, cara! Imagina! Sai da minha frente Sai, sua safada Toma! Eu não acerto... Mas é nada Caraca! A chuva de bala Cara, é difícil de mirar, viu? É difícil de mirar Caraca! E aí o pau que eu levei, você curtiu? Curtiu a surra que eu levei? Eu levei uma surra frenética aqui, cara Foi muito soco na cara que eu levei aqui, ó E espero que você tenha curtido Curtiu? Então vem comigo Porque é nóis que voa, mano E pra mais soco na cara você tem que vir comigo, tá ligado?